É, pra todas as quebradas vou deixando um salve Baixada, capital, interior, treme o baile É um salve geral que chega em todas as cidades Porém só com as verdades Vou além, passando a mensagem e transmitindo o bem Eu sei que sou voraz, sei que você também Eu peço a proteção, oh Pai Senhor, amém Tô na quebrada, olhando a molecada jogar uma bola Paro, penso, reflito, eu vou mudar minha história E através do funk eu vou buscar a melhora E é agora, tenho certeza Que quando a minha voz chegar vai trazer a paz Chegar de violência ninguém aguenta mais É pai que mata o filho, filho que mata o pai Não sabe o que faz, mas com fé e muita esperança Eu sei que um dia eu chego Pra alegria de muitos e outros pesadelos Eu canto por amor e não só pelo dinheiro Para aqui, já tá feio, vou buscando Sempre a liderança em tudo que eu faço Não nasce pra perder, cresce maloqueiro nato Alemão MC em um simples desabafo Poeta revoltado, mas mantenho Sempre a minha calma em qualquer situação Aprendi a trocar um papo nesse louco mundão Agora sai da frente, chegou a revolução Salve FB, monstrão E acredito que com minha humildade eu possa ir além Já dizia o sabota, o respeito é pra quem tem E no mundo de hoje o que vale é as de cem Mas por nós não convém E agora... Pra todas as quebradas vou deixando um salve Baixada, capital, interior, tremio, baile É um salve geral que atinge todas as cidades Porém só com as verdades Mas agora... Pra todas as quebradas vou deixando um salve Baixada, capital, interior, tremio, baile É um salve geral que atinge todas as cidades Porém só com as verdades É... Pra todas as quebradas vou deixando um salve Baixada, capital, interior, tremio, baile É um salve geral que atinge todas as cidades Porém só com as verdades É... Pra todas as quebradas vou deixando um salve Baixada, capital, interior, tremio, baile É um salve geral que atinge todas as cidades Porém só com as verdades Muril Azevedo, fonte do funk SP Muril Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original